Bom, a primeira viatura a chegar no local foi a minha e a nossa ambulância também básica que a gente tem também para atendimento. Quando a gente chegou, se deparou com um trem colidido com um ônibus e quatro vítimas dentro do ônibus, as outras todas do lado de fora, que populares já tinham tirado e tinha uma senhora que estava presa dentro do ônibus, a qual a gente estava desorientada, a gente conseguiu retirar ela e depois, de conjunto com o bombeiro, retiramos as outras três vítimas de dentro do ônibus. Quantas pessoas vão todas feridas? Bom, instável nós temos quatro e leve nós temos provavelmente umas 28 pessoas que eu tomei conhecimento. Foi necessário o uso de um helicóptero para transferir uma pessoa e outras vão ser transferidas agora, é isso? Positivo, veio um helicóptero do CB-MERS, do corpo de bombeiro, para apoiar esse evento, um evento de um acidente com múltiplas vítimas e até mesmo pela gravidade de algumas vítimas, o corpo de bombeiro disponibilizou uma aeronave águia e conduziu a senhora, que estava mais instável, para o hospital Alberto Torres. Bom, o primeiro atendimento sendo dado aqui no hospital de Guapimirim e essas vítimas poderão ser liberadas ainda hoje, né? É positivo, a equipe médica do PS, do pronto-socorro, está avaliando vítima por vítima, claro que está dando preferência às vítimas instáveis, conforme três agora vão ser transferidas, uma pela ambulância do corpo de bombeiro e duas pela nossa ambulância aqui do hospital aqui, e está sendo analisado caso em caso aqui para haver possível liberação de alguma vítima que tenha condições de ser liberada. Agora, aquele trecho ali é bastante perigoso, parece que já teve outro acidente ali no local, né? Não, já teve, já ocorreu vários acidentes ali no local ali, né? Então, isso aí a prefeitura já mandou ofício, no caso, para a rede, né? Para a ferrovia, para estar melhorando, colocar um sistema de cancela ali, tem a sinaleta ali, a estação está próxima, mas pelo menos um sistema de cancela ali para a cancela fechar na hora que o trem estiver saindo da estação ou chegando na estação.